As últimas situações que envolvem queimadas, inclusive a discussão de Amazônia, existe uma determinação federal e estadual suspendendo qualquer uso de queimada para situação de limpeza de ar ou queimada controlada. Havendo um espaço dentro desse decreto, liberando para aqueles que procurem o órgão ambiental, no caso a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que apresentem um plano de controle de queimadas e solicitem a sua autorização para que façam essas queimadas de maneira controlada para o uso do manejo e limpeza. A gente sabe que esse período, conhecido popularmente como o Breu-Bró, que é o setembro, outubro, novembro, é um período mais crítico para o uso dessas queimadas. E quem é oriundo da agricultura familiar, da agricultura de subsistência, se utiliza nesse período da estiagem para fazer a limpeza das suas áreas, para que tenha produtividade ao final do ano e pegar o período chuvoso para molhar as suas hortas, o seu cultivo. E é bastante complicado, porque é um decreto que a gente vê voltado aos grandes produtores, para as atividades agrocivo-pastoristas, também utilizam esse período de maior seca para limpar suas áreas, para fazer o pasto. Mas a gente tem um problema do pequeno agricultor, que não tem acesso à Secretaria de Estado e nem ao Corpo de Bombeiro, àqueles municípios que existem um batalhão. A exemplo de Codó, que já existe um batalhão de Corpo de Bombeiro, mas as atividades são em sumas suspensas. O que acontece é que, por não ter conhecimento, o distanciamento aos órgãos de controle dificulta o nosso trabalho de fiscalização, dificulta também o nosso trabalho de sensibilização e a gente sabe que é uma prática tradicional. O uso da roça do toco, que ela começa e se inicia, além da limpeza, da demarcação, mas também com a queimada. Então a gente vive uma espécie de conflito. Proíbe-se e fiscaliza o pequeno agricultor e a gente enfraquece muito a agricultura familiar, por não ter condições técnicas, nem de acompanhamento e da assistência de uma prática mecanizada para evitar o uso do fogo. Nesse caso, o pequeno agricultor que a gente está falando, não pode vir aqui na Secretaria Municipal e se valer de alguma ajuda? O que a gente tem orientado é tentado orientar no sentido dos aceiros. Ainda é um paliativo que tem funcionado bastante, né? Porque o grande problema na Codó e região nesse período é o descontrole na hora das queimadas. Então, com o vento, com o mato muito seco, a gente acaba tendo queimadas de grandes proporções, com perdas de materiais de casas, animais. Então, o que está podendo se fazer nesse momento é orientar para pelo menos fazer o aceiro para que a gente não tenha maiores prejuízos. E isso o pequeno, né? Isso o pequeno agricultor. O grande agricultor tem conhecimento, ele tem acesso aos órgãos de controle. Já foi avisado, a gente tem um decreto estadual que acaba determinando, do dia 27 de agosto ao período de 30 de novembro, a suspensão total do uso do fogo para limpeza diária.